Fala galera, beleza? A correria hoje foi grande, mas consegui resolver os problemas que o Gol tinha aí, problemas que já tinham muitos anos, que eu não corri atrás para consertar, porque normalmente eu ando no carro e dependendo para onde eu vou e do tempo, não há necessidade, que seria o limpador traseiro, que parou de funcionar alguns anos atrás, através de um amigo aí, o Pablo, o Pablo vai lembrar muito bem que ele me arrumou o motor do limpador traseiro, mano, o limpador já está no lugar, mas tinha parte elétrica aqui também de baixo, que é a parte do fusível, esse daqui é um novo que eu comprei e teve um outro que recebeu um reparo também, o colega que eu levei aqui no Seto H Norte, ele mexe com reparos, com parte elétrica em geral, né? Então hoje, o limpador passou a funcionar, vou mostrar aqui para vocês, ó, o limpador traseiro funcionando com o esguicho, ó, bacana, limpando, ó, e o dianteiro também, que tinha parado as velocidades dele, ó, agora funcionando, ó, todas as velocidades dele, ó, e o temporizador também, esse ele passou a funcionar depois da troca do relé de limpador, ó, temporizador funcionando, viu aí que legal? Cara, é, a gente vai acostumando com defeito, aí, temporizador funcionando, voltei aqui e desligou, um detalhe aqui, ó, o pessoal às vezes não sabe como é que aciona o limpador traseiro, lá para ele ficar constantemente, basta dar um toque aqui, ó, toquezinho, deu um toque, deixa eu ver se, abaixa aí, Carolzinha, vou mostrar para o pessoal ali atrás, ó lá, ó, tá ligado, ó, constantemente, com temporizador, na hora de chuva estiver aí, ó, chovendo, tá com temporizador, e aí, para desligar, basta dar um toque novamente, ó, só empurradinha para frente, ó, aí ele desligou, agora, se eu quiser jogar água, porra para frente, tá jogando a água e limpando, ó, e aí, que bacana, mas fiquei contente, infelizmente, agora, assim, apesar de tudo, descobri que agora o carro tá com problema no motor de partida, eu achei que era comutador, mas é motor de partida, mas, ó, tá funcionando, que a gente deu uma pancadinha lá no motor de partida, eu já marquei com um colega aqui da RB, para ele fazer a manutenção aí do motor de partida do Gol, beleza? Beleza? Então aí, comenta aí se você tem um Gol, se funciona ou não funciona, tá aqui o relê que eu comprei novo, e o outro, ele foi feito um reparo de solda, que é original também, é... Esse daqui é o relê original dele, que foi tirado, ainda é original, ó, um relêzinho, mas aí, vou deixar ele guardado aqui por falta, às vezes ainda ajuda em alguma coisa, e esse é o novo que eu comprei, ó, essa marca, aí não tem um modelo aqui, exatamente, esse aqui, mas é um relê pra limpador do Gol aí, da linha Volkswagen, beleza? Forte abraço aí, qualquer dúvida, quiser trocar ideia, chama nós aí. Ah, e outra coisa, chave de seta de Gol quadrado, quem vende chave de seta, provavelmente tá passando fome, tá? Porque dificilmente isso aqui dá defeito. E eu já tava fazendo pesquisas, achando que era chave de seta e do limpador, que isso aqui é vendido separadamente no Mercado Livre, eu já tava fazendo pesquisa pra comprar novo, tava saindo em média de 200 reais aí, e não é defeito de chave de seta. Pelo que eu conversei lá com o eletricista, ele é das antigas, ele falou, cara, chave de seta de Gol quadrado não dá defeito, quem mexe com isso aí, vende isso aí, tá passando fome, que é algo que não dá defeito. E realmente era outra coisa, e não era chave de seta que tava com defeito, beleza? É isso aí, bora, bora, valeu aí a galera aí que tá acompanhando o canal aí constantemente, que comenta, beleza? Um forte abraço aí pra todos aí, até mais, valeu!